Eu sou do tempo em que a infância Se relegava aos brinquedos Na conversa dos adultos, o guri não media o medo Obedecia aos mais velhos, fosse qual fosse o sernão Não tinha vontade própria, nem ganhava o chicago Quando fiquei mais taludo Olhava a cuia rodando E meu avô, velho sábio Ficava me observando Um dia esquentou a água Cevou a erva e no embate Do seu olhar com os meus olhos Serviu meu primeiro mato Agarrei aquela cuia Como quem pega o troféu Perqui meus olhos da terra Dá pra me encantar com o céu Eu devo aquele momento Muito muito, muito do pouco que sou E em cada mato eu encontro os olhos do meu avô E em cada mato eu encontro Os olhos do meu avô Ao passo lento Ao passo lento das horas A cria acende da alma E aos poucos vai se lavando A vida é que nem o mar Aos poucos vai se lavando Um dia vi que seus olhos Já não brilhavam Já não brilhavam tão forte Talvez enxergasse a sombra No bando negro da morte No bando negro da morte No seu derradeiro leito No seu derradeiro leito Pegando o parão a remate Eu vi que o velho gaúcho Sentia falta de um marco Embora lhe proibissem Tomei pra mim esse encargo Se não havia esperança Pra que privá-lo do amargo Jamais esqueço seus olhos Olhando os meus sorradeiros Sevei o último bate Pra quem me deu o primeiro Sevei o último bate Pra quem me deu o primeiro Ao passo lento das horas Fui pouco a pouco crescendo Em quantos piás Viram homens a homens Envelhecendo A vida é que nem matem Que principia espumando Sacia a sede da alva E aos poucos vai se lavando A vida é que nem matem Aos poucos vai se lavando Jamais esqueço seus olhos Olhando os meus sorradeiros Olhando os meus sorradeiros E aos poucos vai se lavando E aos poucos vai se lavando